Vamos subir. Carlito Neto, nosso querido youtuber e historiador, tudo bem? Tudo ótimo, Dri, Rovai, bom feriado para vocês, para quem está acompanhando a gente aí em casa também. Aqui em Aracaju está chuvoso, está meio claro aqui, mas está chuvoso, a temperatura baixa. E acompanhando as notícias, queria iniciar aqui já parabenizando o Rovai pelo editorial do Fala Rovai. Acabei de ler de novo, que eu vou fazer um vídeo, inclusive vou comentar sobre isso, Rovai. Sobre a dificuldade da articulação do governo. Acho que quem segue a gente aqui na Revista Fora há um certo tempo e me vê participando aqui, sabe que eu sou um cara, por ser cientista político, talvez mais pragmático que muita gente do nosso próprio campo. Até brinco, dizendo que eu consigo separar o Carlito Neto, pessoa física, CPF, militante de esquerda, do Carlito Neto, cientista político, técnico, que às vezes tem posições que talvez o militante Carlito não concordasse, mas por entender como é que funciona a ciência política, acaba trazendo alguns pontos que muita gente até discorda. E eu gostei muito das referências, inclusive, viu, Rovai? Para quem não lembra lá do ataque dos sonhos do Flamengo de 95, né? Sávio, Romário, Edmundo, né? Todo mundo dizia que realmente era o maior ataque do mundo. Não deu certo. Assim como o Real Madrid dos Galáticos também não deu certo. E para quem não está entendendo essas referências, eu recomendo que vocês leiam lá o editorial ou assistam, né? Rovai, porque o Rovai trouxe uma coisa que para mim é bem pertinente, Rovai. A gente está com o ministério formado, né? Com o Dream Team, digamos assim, que é todos aqueles que todo mundo queria, né? Muitos ministérios, inclusive, com nomes que são unanimidades, tanto dentro do campo da esquerda quanto dentro do campo da universidade, né? Muita gente ali técnica. Mas algumas coisas não estão fluindo. Isso é um fato. E eu estava aqui nos bastidores ouvindo você falar sobre essa questão do Lula entrar na articulação, né? Para ele fazer as reuniões toda semana, participar. E aí eu vou concordar com você, né? Se for para o Lula estar o tempo inteiro ele controlando tudo, para que é que você tem o ministro da articulação? Para que é que você cede ali ministério para outros partidos? A votação da terça-feira mandou um recado também, Rovai, Adri. Para a sociedade que achou que se votasse no Lula e no Kim Kataguiri, estava tudo bem. Se votasse no Lula e no Marcos Pontes, estava tudo bem. Porque o importante era tirar o Bolsonaro. Está ficando cada vez mais claro que com o Congresso com 140 votos aproximadamente na Câmara dos Deputados e 14 votos aproximadamente no Senado Federal de lideranças, membros, partidos ditos ali de esquerda, o governo não consegue abrir nenhuma CPI, Rovai. Para o público que está acompanhando a gente aqui, por exemplo, não sabe. Talvez, né? Eu acredito que alguns saibam, outros talvez não saibam. Para abrir uma CPI, os parlamentares precisam ter 171 votos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal tem que ser um terço também, né? Pega 81 e divide por três aí. Vocês vão ver para poder se abrir uma CPI. E hoje, a esquerda dentro do Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, tem, dependendo da configuração, viu, Rovai? Porque alguns, às vezes, se afastam para ocupar um cargo em um governo estadual, no próprio governo federal. Então, hoje o governo tem entre 138 e 142 deputados federais. Isso não tem coro nem para abrir uma sessão, porque para abrir uma sessão precisa de 257 parlamentares, uma sessão para votação. Isso não tem coro para poder solicitar a abertura de um pedido de CPI, porque precisa de pelo menos 171 votos. Então, vai ter de articular com a direita. E eu estava até vendo alguns produtores de conteúdo aí, né, na internet, dizendo que Lula fez um acordo com Lira para poder aprovar a taxação da Xen, da Shopee, desses marketplaces, e que não caiam nas mentiras, dizendo que é só o Bolsonaro que defendeu isso. Deixa eu lembrar para as pessoas aqui, para que fique bem claro, tá? Vocês podem olhar isso agora, inclusive, quem estiver aí assistindo a gente, Rovai, pode botar no Google assim, ó, composição da bancada da Câmara dos Deputados. Vocês vão ver que não tem como o governo ter mais de 300 votos. O governo, inclusive, se vocês observarem ali, a votação foi cerca de 139, se não me engano, né, Rovai, e votos para não tributação do negócio da Xopi, da Xen e tudo mais, as pessoas precisam entender um ponto. Na política, assim como na vida, às vezes a gente precisa tentar reduzir as sequelas do que está acontecendo. Vamos citar aqui o exemplo do 7 a 1, Rovai, já que você citou lá no seu editorial o caso do Flamengo, de 95, e do Real Madrid dos Galácticos, de 2003, 4 e 5. Hoje, se a gente estivesse aqui falando da Copa de 2014, Rovai, que o jogo do Brasil teria sido 7 a 6 ou 7 a 5 para a Alemanha, ninguém estaria tão chocado do que a gente falar aqui hoje que o jogo foi 7 a 1. Então, nesta articulação que o Lula fez com o Lira, e a gente precisa lembrar, a Foro tem um artigo sobre isso, inclusive aqui publicado, que o imposto sobre a Xopi, sobre a Xen, é uma imposição do Lira. E o que a gente Lula fez? Ele tentou reduzir essa derrota do 7 a 1 para um 7 a 5. Por quê? O governo perdeu tudo. Então, o que é que ele não perdeu? Entre aspas, a questão da Xopi, que eles se manifestaram abertamente ali, pelo menos lá, através da figura do deputado Zé Guimarães, em defesa da tributação, e os bolsonaristas que publicamente declararam-se contrário, estão lá entre os mais de 300 que votaram favoráveis, porque o governo não tinha voto para passar isso, como não teve voto, por exemplo, para derrubar o veto do Bolsonaro, o veto 46 sobre as fake news, que a gente precisa lembrar, né, que os bolsonaristas, eles votaram pelo direito de cometer crime. E aí eu quero saber onde é que eles vão enfiar a narrativa do bandido bom é bandido morto. Será que eles vão autocancelar os próprios CPFs a partir daí? Agora, uma coisa que a gente tem que deixar clara aqui, não dá para questionar mais, e eu concordo com o Rovai, que o Lula tem de sentar, se for o caso, fazer uma reforma ministerial, tá? Tem um ministro que me incomoda muito no governo Lula, que é uma das pastas, se não a mais importante, uma das mais importantes, que é a da Casa Civil, que é o Rui Costa, tá? E o Rui Costa, ele é um homem invisível. Ninguém sabe o que o Rui Costa faz, onde ele está, com quem se reuniu. A gente sabe que ele está tentando, né, nos bastidores ali, inclusive, de acordo com fontes, que às vezes eu recebo informações aqui, que às vezes ele está ali, de alguma maneira, atacando, né, prejudicando, supostamente. Não sei se o meu áudio está saindo bom para vocês aí, gente. Tá. Tá ótimo. Perfeito. E às vezes parece que ele está articulando ali meio que para sabotar figuras que ele tenha uma anti-empatia dentro do partido dos trabalhadores. A gente não pode confirmar tudo isso, porque são informações que a gente recebe às vezes de bastidores, mas o Rui Costa, que já chegou até a ser citado, além de 2019, 2020, como sendo possível o nome do futuro no partido dos trabalhadores para, quem sabe, galgar um cargo a nível nacional para senador da República, para presidente ou vice-presidente. Eu até cheguei na época a falar, em 2019 ainda, quando ele aparecia até como um dos mais bem avaliados ali, governadores do Brasil. eu cheguei até a falar que ele poderia ser uma possibilidade, mas, sinceramente, o Rui Costa, para mim, hoje, ele é quase que um ameba, um parasita. Ele está ali, né, você sabe que ele existe, né, porque ele está ali, mas você não vê nada. Esses problemas, por exemplo, Robert, a gente que acompanha a política há muito tempo, a Casa Civil devia estar articulando junto com o Padilha e o Congresso para tentar impedir essas derrotas. E onde é que estava o Rui? O que é que faz o Rui Costa neste momento? Alguém sabe dizer? Pois é, não. E eu já pedi várias vezes entrevista para a assessoria. Nunca nos atendem, nunca respondem. O Rui Costa, a função do ministro da Casa Civil é ser o que ele era chamado na Bahia, correria. Ele teria que ser o correria. O cara que vai, faz, conversa, agita, chama ministro, dá expor, acontece. Você não vê nem notinha no jornal falando disso. Então, o correria está muito devagar. Eu quero deixar isso claro aqui. Precisa voltar a ser aquilo que o levou a se eleger e se reeleger com ampla... E eleger o Jerônimo também, né? Ele entrou em campo, né? Ele estava off da campanha do Jerônimo. O termo Rui correria, eu posso explicar aqui para o pessoal que talvez não entenda, é que aqui no Nordeste, não sei se São Paulo e outras regiões do Brasil também significa isso, mas correria é aquela pessoa aqui no Nordeste que é desenrolada, né? Que dá um jeito em tudo, que corre aqui, ajeita ali, como você citou, Rovai. E na Bahia ele era chamado de Rui correria porque ele era o cara que corria aqui, corria ali, negociava com a base de um deputado, tanto estadual quanto federal, negociava com senadores até de oposição, negociava com prefeituras no interior da Bahia ali, que a Bahia é gigantesca, tem mais de 400 municípios, né? Eu sou baiano de nascimento, moro em Aracaju há 15 anos, mas sou baiano de nascimento. E se imaginou, e eu concordo com o Rovai, que ao chegar lá ele teria essa postura. Agora tem outra coisa que você traz no seu artigo, Rovai, que também me chamou bastante atenção e que casa com aquele discurso do Mano Brau de 2018. Precisa voltar para a base. Quando você fala ali, por exemplo, onde é que estão os ministros? Que não vão conversar com o povo, que não vão ouvir o povo, que praticamente se escondem. Hoje você tem ali o Haddad, que aparentemente entendeu como é que tem de responder bolsonarista, e eu queria parabenizar de novo o Haddad aqui, tá? Você não vê nome falado, por exemplo, até de pastas importantes que são relevantes, que você não... Por exemplo, o Ministério da Integração, que é um ministério extremamente relevante e que tem muita coisa feita. Você não vê, por exemplo, tanta publicidade do nosso ministro da Integração. O Ministério da Previdência Social, com o meu querido amigo Carlos Lupe. Cadê o Carlos Lupe também para falar sobre essa questão que muita gente está falando aí do calote que o Bolsonaro deu, que deu o calote, inclusive, na Previdência, que fez isso. Cadê o Carlos Lupe para explicar isso? Não pode ficar só o Haddad, que é responsável por tudo. Ah, é a parte da economia? Minha parte também está envolvida, mas o ministro da Fazenda é Haddad, então deixa o Haddad lá falar. Cadê o Márcio França? Entendeu? Cadê os partidos da base do governo agora ali, que tem Ministério, União Brasil, Republicanos, o próprio MDB? Cadê? Olha a questão. Porque se for para dar Ministério, para não votar, então faz o governo sem pragmatismo e vamos para o pau. Como é que a gente costuma brincar? Porque a ideia de você ser de ministérios, inclusive para partidos em tese de oposição, é para mostrar, primeiro, que você é uma figura disposta ao diálogo e aberta à democracia republicana, e, segundo, que você entende que, sozinho, você não consegue governar. Aqui em 2011, se não me falha a memória, a Dilma Rousseff esteve aqui em Sergipe, e eu lembro que teve uma polêmica aqui, por quê? Você vai lembrar disso, acho que foi até notícia a nível nacional. Aqui tinha-se a exploração da carnaleta, que é um minério que tem um valor de comércio. E aí, a presidenta Dilma, quando esteve aqui em Sergipe, ela questionou o seguinte, vários empresários do estado de Sergipe e de outros estados aqui do Nordeste estavam recebendo isenções do governo federal para poder gerar emprego. E a presidenta Dilma percebeu que vários desses empresários não estavam entregando o combinado, que é o quê? A gente vai dar terreno para você construir, a gente vai dar isenção e tributação, mas você precisa gerar emprego. E aí ela falou o seguinte, Rovai, o governo federal só dá isenção para empresários com o único objetivo, aquecer a economia e gerar emprego. E parece que os empresários esqueceram disso e estão fazendo de conta que o governo não está vendo. O governo está vendo, sim. E aí eu acho que falta, às vezes, dar uma dilmada em alguns indivíduos aí para falar na cara mesmo, ó, o acordo não foi esse, tem que ser cumprido o acordo. Porque como é que ficou esse negócio da Shen? Publicamente os bolsonaristas contrários, mas não votiam que não dá para ver nesse caso específico quem votou em quê, a digitalzinha deles está lá votando favorável à tributação. Então, este é o problema. E aí você vai ter daqui a pouco o Kim Kataguiri dizendo, de novo, que agora as compras da Shen e da Shopee vão ser tributadas pelo governo em 37% pelo governo Lula. Que o ICMS é o imposto federal, agora também, eu acabei de descobrir na semana passada com o debate Haddad e que o ICMS é um imposto federal. Se esqueceu o calote que o Bolsonaro deu, muita gente ignorando isso. Eu até vi ontem algumas pessoas discutindo na internet sobre... E aí eu preciso citar o Humberto Eco, porque realmente a internet ela deu espaço para muita gente com posições divergentes e sábias estarem dialogando, mas também deu espaço para muito idiota. E ontem eu vi gente aqui na internet com quase meio milhão de seguidores falando que ah, não adianta aqui, eu sou de esquerda, mas eu não posso dizer que não foi o Lula que pediu para tributar a Shen, que foi sim o Lula. Irmão, você precisa estudar como é que funciona a ciência política. Que é o que eu acabei de falar no meu início da fala aqui? O governo tinha a opção de perder de 7 a 1 ou de 6 a 7, 7 a 5, ele ia fazer o quê? Ele tentou reduzir, atenuar os danos. Só que gente que... É interessante a gente falar sobre isso, porque a comunicação está democratizada hoje, Dri e Rovai. Mas é interessante dizer isso, que gente que tem quase meio milhão de seguidores na internet, no YouTube hoje, já vive só com o dinheiro do YouTube. Isso é um fato, tá? Pelo menos mais de um salário mínimo você tira. E você não tem a responsabilidade de cintar para ler qualquer coisa relacionada ao porquê que esses acordos acontecem, entender mais sobre realpolitik, pragmatismo político, soft power, hard power, que são conceitos da ciência política que a gente aplica ou vê sendo aplicadas todos os dias no Congresso, mas não conhece por esses nomes. O meu papel, inclusive, quando eu venho gravar vídeo aqui com vocês e quando eu gravo vídeo no meu canal, é pegar esses termos todos e desconstruir, traduzi-los do inglês para o português e explicar é assim, é assado. E aí você vê uma pessoa que tem meio milhão de seguidores, como eu vi ontem, um canal aí, que eu não vou citar o nome de ninguém aqui porque a ideia não é gerar polêmica, mas dizer que ah, não dá para dizer que o Lula não tem a digital nisso. Irmão, você sabe quantos votos eram necessários para poder derrubar os vetos? 257 votos. O governo só tem 140. O resto depende de quem está com o ministério na mão se vai conseguir fechar o acordo dentro do partido. Tanto que saiam matérias tanto aqui quanto em outros lugares mostrando que os ministérios, os partidos que são do campo do pragmatismo, que tem pasta dentro do governo federal, deram a maior parte dos votos contrários ao governo Lula. E aí o problema está na base? Não. o problema está em não entender a importância de nós também cobrarmos, Rovai. Sabe o que eu acho às vezes que acontece, Dri? Na cabeça de parte da população, a gente já está de saco cheio desse negócio de bolsonarismo, já tem o Rovai, o Carlito e a Dri lá que está todo dia falando, eu vou lá, dou o meu like lá, comenta e acabou. E o resto agora é com o governo. Se for assim, meus amigos, pode preparar aí porque o negócio vai ficar pior do que já está. Pior do que já está. Vocês viram a capa da veiga essa semana, não viu? Eles já estão procurando sucessores. Mas isso não me incomoda, sabia, Carlito? Eu brinco que eu como usando aí uma expressão brisolista, eu venho de longe. Então, eu já vi a Veja fazer isso em 2003, 2004, eu fui fazer ela em 2007 para a eleição de 2010, eu vi ela fazer em 2011, para a eleição de 2014. Toda vez, eles ficam construindo anti-Lula. Porra, o Paulo Henrique chamava o Serra de presidente eleito quando ele se elegeu governador. Presidente eleito, presidente eleito José Serra, que era tirando sarro, porque ele, a mídia já falava o Serra como presidente no pós-Lula. Já chamava o Serra, já tratava ele como presidente. O teu amigo que foi secretário da Marta, foi secretário do Haddad e tal, ele dizia que ele tinha uma boa relação com os tucanos e tal, diz que em 2010, ele estava numa reunião em 2010, um pouco antes da eleição, seis meses antes, e os caras, olha, quando a gente entrar a gente vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Tinha certeza que derrotava a Dilma, certeza absoluta. E aí perderam. Então eles vão ficar inventando anti-Lulas e você vê quem tem quem tem muito não tem nada também, né? Então os caras põem cinco candidatos porque não tem um. É. Olha só, deixa eu ler aqui, fazer uma rodada de superchats, agradecer a Sandra Nascimento, que pegou de membro aqui, muito bem-vinda. O Daniel Meage mandou um superchat dizendo que li que o prefeito Edinho pode ser preso no PT, que acha, eu não ouvi essa notícia. Não, também não estou sabendo disso não. de nada, Daniel. A Irani Fernandes disse que fez a doação de 25 reais para a Revista Fora, muito obrigada, você pode doar, você pode doar, de guia Pix aqui, nosso pix, arroba revista fórum.com.br, muito obrigada. O Caio Batista da Silva diz, Lula perdendo a base de servidores da educação no ensino superior, greve indo há três meses sem negociação efetiva, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal reestruturadas, educação não. Pois é, tem isso ainda, né? Essa é uma pauta até polêmica que depois eu quero fazer um comentário, Adri. Tá, já passo para você, o Manuel Justino de Jesus de Oliveira diz, infelizmente o PT esqueceu da militância e muitos líderes hoje são mais burguês que a própria direita. Diga lá sobre a greve na educação, Cardino. Não, ontem muita gente me pediu para falar sobre isso, eu não consegui gravar vídeo ainda por um motivo evidente, ainda falta a negociação com o Andes que vai ter outra rodada na semana que vem e lamentavelmente vários veículos que são do nosso campo não tem nem citado isso, tá dizendo que o PT fechou acordo com o Proífes e ignorou o Andes e não é isso que aconteceu. Antes de tudo eu queria deixar claro, eu não tenho vínculo nenhum com o Partido dos Trabalhadores, eu sou filiado ao Rede de Sustentabilidade, não tenho cargo no governo, mas eu preciso ter um compromisso com o debate público sério. Se você tem uma classe que você tem mais de um sindicato representando, a gente está vendo essa situação acontecendo agora no caso dos aplicativos, o aplicativo está o quebra-pau aí, porque alguns sindicatos concordaram com o PLP que foi apresentado, outros discordaram, o que é que o governo fez? Continua aberto ali a diálogo para quando for finalizar o projeto e colocar em votação que se tenha tentado trazer ali o máximo daquilo que os trabalhadores precisam. Neste caso especificamente, o que é que está acontecendo? O Proífes aceitou a proposta do governo depois de várias rodadas de negociação e inclusive disse publicamente que aceitou porque entende que o momento econômico do Brasil não é um momento econômico normal, a gente vê de um governo como o Bolsonaro que deu calote nos precatórios, deu calote nos estados, enfim, tentou quebrar o funcionalismo público e um dos sindicatos que procurou o governo quis o acordo e o governo aceitou. E aí, é interessante que até nos portais, Rovai, da direita, os portais da direita limpinha, como eles gostam de ser chamados, os bolsonaristas moderados, o canal, o portal dos bolsonaristas moderados, no próprio corpo da matéria deles lá está escrito o seguinte, que o governo fechou acordo com o Proífes, que representa uma parcela dos professores e marcou uma nova rodada de diálogos com o Andes no dia 3, que é a próxima segunda-feira. Ou seja, o governo não ignorou o outro sindicato, só que apareceu um e falou a gente que é acordo. Por que o governo fechou? Eu vou revelar o segredo aqui, olha só, como é que é feita uma negociação e uma greve, o governo fechou o acordo para pressionar também o Andes agora, falar, olha, o outro sindicato já aceitou, a gente está com a proposta na mesa, e aí, o que a gente vai fazer? E aí, na próxima semana, vai ouvir o Andes. Então, não encerrou a negociação, gente. Nos próprios veículos da direita está escrito isso lá, e nos veículos de esquerda, eu vi alguns escrevendo assim, vai, governo fecha acordo com um sindicato e ignora o outro, governo ignora professores, gente, a gente não pode cair nesse tipo de narrativa, a gente tem que ter, primeiro de tudo, compromisso com a informação. Você vai perguntar para mim, Carlito, você concorda com a greve dos professores? 100%, eu sou professor, eu entendo que a gente tem de ter uma melhor remuneração, que a gente tem de ter uma disponibilidade de horário para se capacitar ainda mais, o funcionalismo público precisa ser valorizado, e eu vou ficar sempre do lado do trabalhador. se lá na semana que vem sair de novo o resultado de que o governo aí sim fechou o acordo apenas com o Proífes e ignorou o Andes, inclusive isso não é a primeira vez que acontece, já aconteceram em outras negociações também, um dos sindicatos não fechar e fechar só pelo outro, aí eu vou vir aqui e vou falar, olha, eu acho que o governo deveria ter ouvido, ter entrado no meio termo, ter tentado encontrar uma solução, até porque a gente está falando de uma base importante para o governo, que é a base da educação, como bem comentou o rapaz que mandou o superchat agora há pouco, então a gente precisa sim ter atenção com essa pauta, eu não fiz vídeo ainda sobre isso, porque eu quero saber o que é que vai dar no encontro com o Andes na semana que vem. Agora, Calito, verdade seja a dica, o Proífes é um sindicato digamos assim, mais conservador, para não dizer pelego, como estão dizendo aqui nos chats, então o governo está se aproveitando disso para tentar rachar a categoria, que é uma estratégia de negociação, exatamente, a pronal de negociação, para um governo trabalhista, não é exatamente a melhor estratégia a ser usada, deveria falar, olha, vamos fechar uma negociação coletiva, se não tiver coletiva não tem negociação, ou todo mundo aceita, ou porque vai querer rachar a categoria, faz aqui acordo ali, não é o melhor mecanismo, quem está lá coordenando essa negociação é um amigo meu, o Feijó, Sindicatos Metalúrgicos de São Bernardo e Adema, como ele está usando o que ele aprendeu com o lado de lá, para fazer, acordo, eu acho que seja a melhor estratégia. Vejo a atuação da Esther Dweck nesse episódio de uma maneira muito fraca como ministra, ela não foi para frente, tanto que só se fala no Feijó, porque a Esther Dweck não é comigo, eu não vou sujar minhas mãos, eu sou acadêmica, eu sou tal, não vou negociar. É ruim, ela tinha que estar lá, porque o pessoal fala mal da Dilma, porque a Dilma ia para cima, se impunha, quebrava o pau, pelo menos ela está dando la carita alta pita. Esther Dweck não, eu sou uma lady que eu não me mexo nisso, eu não posso, sabe, é meio, é disso que eu estou falando quando eu falo da questão dos ministros, isso é um problema nosso, é um problema onde nós temos dificuldade, nós temos proposta, então tem que dizer porque que dá para dar aumento para policial, rodoviário federal, e não dá para dar para professor, se explica, velho, não fica nessa, se escondendo, ou então se não concorda, pega o boné e vai embora, não nasceu grudado ali, eu fico muito muito digamos assim, desiludido, desapontado, a palavra certa, desapontado, porque são pessoas que a gente gosta, que a gente se entusiasmou quando assumiram ministérios, uma delas é Esther Dweck, para mim, nesse episódio mostrou que ela é pequena para o ministério, não está dando conta do recado, infelizmente, e eu acho que esse é o sentimento de toda a categoria das universidades que, inclusive, maioria progressista, maioria se entusiasmou quando a Esther Dweck assumiu, falou que legal, teremos lá uma pessoa que vai, pelo menos, sentar com a gente e falar, olha isso, é aquilo, é aquilo, outro, não, não, é zero. O sentimento que eu tenho é o mesmo que você, Rovai, também de decepção, né, eu concordo com você, até porque a gente tem um governo que representa em tese a classe trabalhadora, então o mínimo que tende a acontecer é realmente ouvir a classe trabalhadora, mas é como eu estou falando aqui para você, fechou o acordo com o sindicato e o outro sindicato tem uma reunião marcada para a semana que vem, nem isso o governo está falando, quero para o governo falar, não, peraí, a gente fechou com o Proífis, mas a gente não ignorou o Andes, por exemplo, a gente vai querer conversar, é o que você falou, está ficando solto, é como você disse, está tipo assim, alguém vai lá e fala, como eu, por exemplo, eu citei aqui, não, peraí, não ignorou o Andes, ainda vai ter o acordo na semana que vem também que pode sair com o Andes, né, a gente sabe também, como você citou o lance do Proífis, o Proífis em tese é mais conservador, seria mais próximo, inclusive, a outros sindicatos ali mais alinhados ao governo, digamos assim, né, mas eu acho que a classe trabalhadora tem que ser ouvida assim, ainda mais quando você tem um governo que foi eleito pela classe trabalhadora para justamente voltar de novo a dar ali espaço e reconhecimento aos direitos que a classe trabalhadora tem, o que você citou sobre a questão do aumento para as polícias federal e rodoviária federal e essa briga com a educação acho que é crasso nessa discussão, como é que você prioriza a segurança pública e vai ignorar até certo ponto a educação, não existe, não tem como você botar isso nem em uma balança, acho que a educação vem sempre em primeiro lugar porque até com a educação você reduz a violência em 2019 na época que o Onyx Lorenzoni vivia mentindo na internet inclusive citando coisas aqui de universidades aqui de Sergipe, que era a melhor universidade disso, daquilo com dados errados, inclusive por coincidência foi a universidade que eu estudei, eu descobri que fizeram uma pesquisa na região sul do Brasil, não lembro se foi no Paraná ou se foi no Rio Grande do Sul, Rovai, e se descobriu que a cada 2% investido em educação, você tinha 1% de redução em violência, então é isto que o governo tem de entender, entendeu? E até para quando, como eu citei para vocês aqui, como eu citei que vai ter uma rodada nova de conversa na semana que vem com o Andes, eles abriram a boca e falaram, porque eu concordo com você que eu acho um erro o governo dizer que fechou um acordo com o Proífes sem ter uma situação organizada ainda com o Andes, é como se o governo não se importasse com a classe trabalhadora no geral, ligada à educação, e basicamente adaptasse apenas aos próprios interesses. Como você citou, alguém citou aqui no chat também, a estratégia suja e replicando a estratégia do patrão, que a gente critica aqui inclusive com frequência nas redes também. Eu acho que essa condução foi toda errada, acho que eles deveriam até dizer assim, a gente já tem uma proposta bem encaminhada com o Proífes e na semana que vem a gente vai ter uma reunião com o Andes. com o Andes para tentar fazer um acordo geral com todas... Eu não gosto disso, de usar a estratégia do... Dividindo a classe trabalhadora. É... Aí fica entre mercenários e não mercenários. Ah, aqueles que entenderam o governo e a dificuldade aceitaram, aqueles que só querem dinheiro, está vendo, não querem o bem do Brasil e essa narrativa para mim não cola quando envolve a classe trabalhadora de jeito nenhum. Olha só, deixa... O papo está quente aqui, o Daniel Meage é presidente do PT, que está preso, presidente do PT, vocês entenderam errado. É, tem essa especulação aí, de que o Edinho Silva seria presidente do PT e a Iglesias iria para o governo, mas nada confirmado. Tem um aposto também, e ele também ir para o governo como o Secon também, que está sendo congitado. Mas ele não quer. Tem o, digamos assim, relações telepáticas com o meu amigo Edinho, prefeito da Araraquara, e ele quer ir para a presidência do PT, mas aí também quer uma renovação total. Ele não quer que só troque a Iglesias entre ele, que é um troque de gestão. E olha só, o Caio Batista da Silva diz, os sindicatos de representação nacional são o Andes, dos docentes, o Sinacef, docentes e técnicos administrativos em educação, e Fazubra, técnicos administrativos em educação, base da educação ignorada. Se eu não me engano, esse outro sindicato aí, ele fez até acordo com o Bolsonaro naquela grande greve da educação no começo do governo Bolsonaro. É, o pessoal estava falando não teve, teve sim no governo Bolsonaro greve, né? Teve uma greve grande, a primeira grande resistência foi dos professores, pararam, foram grandes manifestações, grandes atos, não dá para cobrar isso dos professores não, teve sim. E muitos sofreram até... Agora, depois não tiveram, deram conta de continuar fazendo, né, gente? É, sofreram assédio, né, nos seus... O José Cruz diz, amigos, discordo totalmente que falta articulação política, a razão não é essa. Lula pode fazer chover ouro, que ninguém muda a cabeça desses deputados fascistas. Enquanto não tivermos 250 deputados, deputados, tudo é balela. O que acho, né? Não, então, Zé Cruz, é... Eu também... Eu não vou discordar totalmente da sua fala, mas quero fazer algum reparo. O PT, o campo progressista, juntando PT, PSB, é... Quer ver? Eu tenho até um amigo aqui, o Heitor, que nos assiste. Ontem ele mandou aqui um mapinha. Nunca elegeram 200 deputados, só. Ele junta aqui PT, PV, PCdoB, PDT, PSB e pessoal. Estou confiando no levantamento de um amigo Heitor. Ele diz o seguinte, em 98, esses partidos juntos fizeram 110 deputados. 2002, 151. 2006, 163. 2010, 179. 2014, baixou para 144. 2018, 138. E 2022, elegendo o Lula, 126. Só diminuiu. Depois, aí a tese do Heitor é que isso também se deve a 2013 e tal, enfim. Mas o que eu quero dizer é que nunca elegeu 180. Então, é... E tinha governabilidade. na pitinha. Entendeu? Dá para ter. Agora, é um trampo. Luiz Fernandes... Vem aqui, Luca, pedir voto aqui. O Luiz Fernandes... Olha, perdeu o chinelo. Presenteou a comunidade com cinco assinaturas aqui de membro da TV Fórum. Muito bem, Luiz Fernandes. E o Caio Batista da Silva diz, Lula perdendo a base da educação, servidores das políticas, sintetizados com ódio. Exploração da contradição do discurso de Lula que apoia a educação. Grave. Aqui, quem veio aqui, você está fazendo campanha para alguma coisa? É, para o meu canal, na verdade. Ah. Para se inscrever, Nenê. E, papai, você pode pôr, divulgar meu canal no negócio que aparece o meu canal? Ah, o que negócio? No nosso canal, quando você vai lá para baixo, aparecem os canais indicados. Ah! Os canais recomendados tem o canal ali? Vamos pensar. Fala o nome do seu canal para o pessoal te seguir. É Luca Arrovae, arroba Arrovae Gamer. Luca Arrovae, o Calito, acho que não te segue. Não? Não. Arroba Arrovae Gamer. Reve lá, Calito. Divulga nas suas lives, arroba Arrovae Gamer. Aham. Tá? Vamos lá. Para a gente bater com 10 inscritos. Está com quanto? Aí, acabei de seguir, está com 338 inscritos agora, viu? E aí, ó, vamos curtir o Luca, feriado, ele vai agora, joga bola, vai gravar um vídeo, né? Não. Não vai gravar? Não, é só domingo. É só domingo, gente. Tem dia. Hoje é feriado, vai. Ele tá certo, tem que descansar. Hoje é feriado, né, amiga? Só o Calito e a gente trabalham. Só de domingo. Vídeos de domingo no canal do Luca. Olha só. Suzana Boni de Meirelles, nossa membra, 43 meses, muito obrigada. Suzana. José Cruz diz, desculpe, amigos, mas vocês estão pessimistas. Já saiu alguma pesquisa essa semana sobre a avaliação do Lula? Não, né? A mídia também só propaga as derrotas do Lula. Não vi hoje nenhum jornal falando da queda do desemprego. Escondem tudo. Não, tem razão. É muito importante, José, porque ontem tava no Globo isso, não só essa matéria, tava no Globo e no G1, essa da queda do desemprego nos últimos 10 anos pro trimestre acabar terminado em abril. Também tava no Globo o material sobre o oitavo lugar do Brasil, de acordo com o relatório do FMI. Então, tá saindo. Só que você tocou no ponto, José, que é a minha crítica e a da maioria das pessoas em relação à comunicação. O governo não tem de esperar a mídia tradicional corporativa fazer acenos pra ele. Ele tem de ir aqui no celular, por exemplo, e mandar mensagens no WhatsApp, impulsionamento no Telegram, no Facebook, no YouTube. Por quê? Quando você compra o celular hoje, Rovai, ele já vem com o aplicativo do Facebook, do WhatsApp, do Telegram instalado, independente da operadora, e às vezes ainda aparece lá. Se você assinar o pacote da operadora X, você vai conseguir usar de forma ilimitada o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, e as pessoas se prendem nessas redes porque o acesso dela é ilimitado a estas redes. Não é ilimitado pra ela acessar a Globo.com, não é ilimitado pra ela acessar a revista Fórum, não é ilimitado pra ela acessar o Google, não, é pra acessar essas redes. Então, o governo tem de ir aonde o povo tá. E sobre essa questão, por exemplo, de ser pessimista, José, não é em relação ao governo, é em relação à composição do Congresso. Eu vou compartilhar aqui, eu queria que você mostrasse na tela, por gentileza, como é que é a composição das bancadas hoje, tá? Exatamente hoje, isso aqui é o que tá no site da Câmara, tá aqui, ó. Essas são as bancadas atualmente aí que vocês vão ver na tela. O PL tem quase 100 deputados, só o PL. Aí você vai, eu compartilhei aqui mesmo pelo estrinhard, é só espelhar na tela, não mandei link pra você não, dessa vez. Tá aí, ó. Ó lá, ó. A União Brasil, PP, Federação PSDB, Cidadania, PDT, Avante Solidariedade, 160 votos. MDB, PSD, Republicano e Podemos, 146 votos, 146 parlamentares, perdão. PL, 95. A Federação do Brasil da Esperança, que é PT, PC do B e PV, 80. PSB, 14. Federação PSOL Rede, 14. Novo, 3. E sem partido, 1. Aí quando você pega aqui, por exemplo, dentro desse grupão aqui, desse blocão, Rovai, do União Brasil, PP, PSDB, Cidadania, PDT, Avante Solidariedade e PRD, você não tem, por exemplo, aqui nem metade desses votos indo para o governo. Você não tem metade desses votos indo para o governo. Aí você já parte, por exemplo, de um PL com 95 parlamentares. E aí você tem um bloco ali que tem MDB, PSD e Republicanos e Podemos com 146. Ou seja, o cálculo que o rapaz que você citou aí está certo, né? O número mais ou menos de parlamentares de esquerda, declaradamente de esquerda no Brasil, que foram eleitos, é de 126, 128 deputados. E aqueles que em tese estão em partidos de esquerda que votam com o governo, seriam em torno ali de 138 a 140. Então, enquanto o povo não entender isso aqui, que é este o ponto que a gente está trazendo a crítica, não é o governo. O presidente Lula, ele é um grande líder, tanto que ele está sendo bem avaliado fora do Brasil, porque é onde você não tem tanta contaminação em relação a essas informações que a extrema-direita compartilha aqui no Brasil. Tanto que o FMI já mandou o boletim que o Brasil, esse ano, vai acabar o ano na oitava posição. Algumas semanas atrás, o Rovai vai lembrar, alguns veículos da mídia do mercado financeiro disseram que a tendência do Brasil era que o PIB caísse e só melhorasse em 2026 depois de Lula. Quer dizer, eles já colocam o 2026 depois de Lula como se o Lula já não fosse ser candidato, nem pudesse ser reeleito e nem pudesse lançar ninguém. Eles já colocaram assim na matéria, Adri, depois de 2026. E aí, quando você pega os dados do que o governo tem feito ou deixaram de fazer, é positivo. Só que a gente tem que lembrar aqui que os bolsonaristas estavam ontem de ontem no Congresso defendendo o direito, por exemplo, de ter clube de tiro a um quilômetro de escola, defendendo o direito de cometer crime na internet. Imagina isso aqui, hoje até brinquei com a minha esposa, eu fui na rua e encontrei uma pessoa e até falei com a minha esposa, eu falei, Michele Bolsonaro aí, o pessoal até fez umas montagens, vocês devem ter visto aí, o Rova e Drick, botaram assim, botaram Andressa Uraque e aí botaram assim, primeiro botaram o Bolsonaro internado e botaram, acaba de morrer o ex-presidente aí, Bolsonaro. Agora está uma campanha no Twitter, no YouTube, todo mundo colocando as coisas mais absurdas, aquelas fake news mais contra os bolsonaristas, não é isso que pode? Não pode divulgar mentira livremente? Está essa campanha. O problema não está no governo em si. Quando a gente fala de arte... Fizeram uma do Nicolas Ferreira com o cabeleireiro, Augustinho Fernandes. É, tem cada uma. Estão engatando o romance. Sabia disso, Calico? Sabia, e também sabia que a Michele Bolsonaro, de acordo com a publicação que eu vi no Twitter, se estava no Twitter é verdadeira, que ela assumiu que ela sempre gostou de swing e festas ali com muitas pessoas e decidiu que vai posar nua após ter ficado viúva do Bolsonaro agora. Ela foi por três anos para o tráfico de gravas também. E essa é verificada ainda, tem lá, verificamos. E essa eu acredito, porque essa... É, e essa eu acredito que ela estava na mesma cela do Beiramar, lá no presídio federal, homem e mulher na mesma cela, e lá ela articulava com o Beiramar para cuidar das coisas no Rio. Por isso que ela não fica mais com o Bolsar no mesmo hotel. Porque aí, quando ela está lá no Rio de Janeiro, ela vai encontrar com o pessoal do tráfico e muito negócio do Beiramar, entendeu? É, mas olha só, eu vou agradecer aqui aos chats, mas eu vou trazer... Sou contra a censura, Adri. Liberdade de expressão total. É, é a liberdade total e restrita para mentir, para cometer crime, é isso que eles dependem. Mas aí, depois eu quero entrar no assunto aqui da... A Vera Postoleto fala e da filha do Carlos, que é do Bolsonaro, mas esse daí eu não sei... Eu não sei também se é fake, né? Isso daí a gente não fala porque acho que não é fake, né? Olha só, choveu assinatura aqui no chat, gente. Opa! Choveu 25 assinaturas de presente. A Suzana arrasou agora. Olha só, 10 assinaturas, 5 assinaturas, 5 assinaturas e mais 5... Galera, olha só, Suzana. Grande Suzana. Muito obrigada. Você, ó, arrasou. Está convidada para tomar uma cerveja aqui com a gente. Arrasou, bora. Olha quantos, 25 membros novos. Agora a gente tem que fazer assim, quando a pessoa dá um monte de superchat, uma tarde com a Adri com o Rovai, andando pelas praias de Santos. Nossa, a gente não vai dar a vida. 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 A Adri está muito gorda, precisa caminhar. Ah, eu também. Ana Luiz Galvão manda aqui um super sticker. Muito obrigada. E, ó, tem um... O José está bravo com você, Calito, mas como aqui a gente lê tudo e dialoga com a nossa comunidade, eu vou ler que ele diz que lembra muito de você em 2018, defendendo o Ciro, sem atacar o Adai, declarando o Nova Lula. É. Ele esqueceu essa parte, porque as pessoas que lembram que eu votei em Ciro em 2018, esquece que eu declarei voto em Lula até agosto de 2018. E aí, quando o Lula foi preso e o PT demorou de lançar um outro nome, porque o Adai era vice do Lula até o início de setembro, tanto que ele não participou de vários debates, porque não tinha debates entre os presidenciáveis e os vice-presidenciáveis ali no mesmo lugar, eu fui e declarei meu voto no Ciro, mas para surpresa, eu acho que o José... Você lembra, né, José, que eu votei no Ciro, inclusive fiz uma live com o meu pai do meu lado, onde meu pai declarava voto no Haddad e eu falei, eu vou votar no Ciro, mas eu não vou atacar o Haddad, porque se o Haddad for para o 5º do turno, eu vou votar nele, porque eu acho que ele também é um bom nome, mas nesse momento tem uma escolha e é uma escolha democrática, até me surpreende alguém, né, falar isso, porque imagina que do jeito que ele fala, parece que eu sabia que o Ciro era o que ele é hoje, em 2018, e mesmo assim eu fiquei do lado do Ciro. Não. O Miguel do Rosário também apoiou o Ciro. E eu estou do selado hoje, Rovai, no universo do Cirista, aqui em Sergipe, só para vocês terem noção, o ministro Carlos U me indicou para entrar no PDT, estou revelando isso aqui, e eu fui para uma reunião com o pessoal lá, eu fui tão destratado que eu liguei para o ministro e agradeci, o ministro ligou de novo para cá para dizer que eu ia entrar no partido, eu falei, não, ministro, não quero fazer parte do partido porque existe uma base que faz parte da turma boa que me odeia porque eu comecei a falar o que o Ciro virou. E a democracia é isso, José. Imagina hoje, por exemplo, a gente dizer que não quer que ex-apoiadores do Bolsonaro votem Lula porque eles votaram no Bolsonaro. Eu nunca fui um cirista. Você não me viu em caminhada do Ciro, em carreata do Ciro, você não viu o meu cenário com adesivo do Ciro, você não viu o meu carro plotado com nada do Ciro. Eu exerci o meu direito democrático de votar no Ciro no primeiro turno e fazer a campanha para o Haddad no segundo turno. E é por isso que eu rompi com o Ciro, inclusive, com as pessoas que apoiavam o Ciro já ali em 2020 porque eles começaram a atacar demais o Lula. Aí eu falei, não, irmão, eu votei em vocês em 2018 porque naquele momento ali até ter a confirmação do Haddad eu escolhi o seu nome. Mas se for para você atuar como um bolsonarista da esquerda, siga seu caminho e boa sorte. E não me arrependo de ter votado no Ciro não porque eu votei no Ciro baseado naquilo que eu tinha no momento. Naquele momento, é. Entendeu? E tem, ó, tem aqui a veranista. Estão te perdoando aqui, Calitos. Miguel do Rosário. Não, Miguel do Rosário é o ex-cirista mais lulista que eu conheço. Olha, olha. É verdade. Eu fiz até algumas lives com o Miguel na época no cafezinho falando sobre isso. Esse aqui está melhor, Calito. Salva Barbosa. Você está perdoado. E o José também, José. Você também está perdoado, José. Por me julgar pela metade. Não pelo todo. Muito bem. Está tudo bem, gente. Está tudo bem. Está tudo bem. Ó, deixa eu trazer a Rosane Tavares. Calito, o governo federal tem feito propagandas nesses meios, sim. A diferença é que os bozoloides divulgam e do nosso lado, não. E tem o... Mas só aí, eu vou comentar para o que é a minha. Diz, acordem. Precisa avisar a esquerda, burra, que a massa de hoje não conhece Lênin e está na marcha dos evangélicos apoiando o Capetão em sua quadrilha. Hoje acontece a marcha dos evangélicos em São Paulo. Vai reunir sistemas de milhares de pessoas. Eles escolhem o feriado católico para fazer a marcha. Porra, Calito, você que é evangélico, me explica isso. Ex. Eu sou ex-crente. Tem três meses que eu deixei de ser crente, que não dá não para andar no meio desse povo. Eu sou, mas o meu faz 30, 40 anos. Eu sou ex-crente. Eu sou de uma família protestante. Minha irmã é pastora, meu cunhado é pastor, meus primos são pastores. O Carlito, o avô, que me deu origem ao nome Carlito Neto, era pastor. A minha avó, que faleceu, era missionário. Então, fui criado em um universo protestante. Mas, quando eu me declarava cristão protestante, eu sempre dizia que eu era crente, mas era normal. Mas, até para quem era crente normal, estava difícil fazer parte desse tipo de cenário. Então, eu respeito hoje quem ainda é protestante, quem é cristão, mas eu, Carlito Neto, não sou mais. E só fazer um adendo aqui, Dria, o comentário da Rosana, que é este o ponto que a gente precisa, se você puder botar na tela de novo para fazer uma ponderação, que é o ponto da crítica, que o governo está fazendo as propagandas dos veículos de mídia, de redes sociais, mas ele está fazendo, Rosane, no formato da mídia institucional para a TV, da mídia institucional para a rádio. E a crítica que a gente faz é essa, você tem que se comunicar, cada rede social tem um público distinto. Por exemplo, a rede social onde o público é mais velho é o Facebook. Então, você não vai fazer um comercial jovem falando sobre sistema eleitoral, sobre investimentos do governo e publicar no Facebook, porque o alcance vai ser pequeno. Você vai publicar isso no TikTok, no Quai, no Reels, no YouTube Shorts. É esse o ponto quando a gente fala. E outra coisa, fazer banner, impulsionar banner, por exemplo, não é publicidade. Eu trabalho com o Inmesto da Internet há 10 anos. Você pegar um banner e publicar lá e impulsionar o banner, veja os feitos do governo. Por exemplo, todo dia o Rovai deve receber, porque eu recebo aqui também, os papers do governo com os feitos do governo no Rio Grande do Sul. Por que isso não vira todo dia uma peça animada com locução, narração, legenda para ser divulgada no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok. O governo precisa entender isso, ter lá um núcleo para poder fazer a mídia nos meios institucionais e ter também na mídia alternativa da internet. O que é que eu acho que falta hoje, Rovai? Falta um copywriter para poder escrever roteiros pessoazivos ali para publicar nas redes sociais. Falta um filmemaker porque a gente sabe que o Stoker chupa a cana e a suvia ali, que ele tira foto, faz vídeo com o celular, faz vídeo com a câmera, edita o vídeo, tem de ter alguém para ajudar o Stoker ali. E eu acho que o principal que o governo precisa entender é que alguém que precisa ter também é um meme maker, é um indivíduo que faz memes ali, inclusive com coisas do governo, coisas relacionadas aos projetos. O Alckmin está fazendo isso. O Alckmin está fazendo isso. O Alckmin está fazendo isso. Entendeu? Olha só, vou tentar trazer aqui rapidinho, e a gente já vai para o Fala Arrovar já já, essa notícia que foi o destaque da edição de hoje, publicada na revista Fórum, que é o Bolsonaro taxou você, viralizou nas redes, era o assunto mais comentado na rede X, no antigo Twitter, e sobre essa questão da taxação das compras de até 50 dólares em lojas como Shen, Shopee, AliExpress, que foi aprovada no Congresso, na Câmara, nessa semana, esse projeto de lei que criou o programa Mobilidade Verde e Inovação, foi inserido nesse programa os 20% de taxação. E o que que acontece? O presidente Lula já tinha dito que a tendência era vetar, mas depois houve esse acordo aí com o Congresso, já que os deputados queriam uma taxação de 60%. Só que acontece que depois da aprovação da medida, os deputados da extrema-direita, os bolsonaristas, começaram a emplacar a narrativa de que o presidente Lula e o governo federal que trabalharam para criar esse novo imposto, né, dessa taxação e aí de 20%. Mas não dizem que tem uma, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele mandou uma carta, demandou o seu ok, uma mensagem para o partido dizendo que concordava com essa taxação de compras internacionais até 50 dólares. E por isso, essa discussão destravou e essa medida foi aprovada por consenso ali na Câmara dos Deputados e agora seguiu para o Senado. Agora, as redes recuperaram bolsonaristas raiz defendendo essa taxação que agora querem jogar no colo do Lula. Olha só o que disse o velho da Havan, o Luciano Hang, dono das lojas Havan. Não sabem o que acontece com a vida do empresário brasileiro que paga 50% de impostos, né, essas mercadorias entram no Brasil e os empresários de lá não pagam nada, entram destruindo a indústria nacional, destruindo os empregos dos brasileiros, destruindo o comércio brasileiro, lá na frente, né, lá na frente não vai ter mais brasileiros empregados, né. Então, o que todo mundo quer, as federações da indústria e do comércio, que os empresários chineses paguem o que os empresários brasileiros pagam. É só isso, é muito simples. E olha o que disse o Bibo Nunes, bolsonarista raiz também, deputado do PL. O empresário a vida toda paguei impostos, sei o que são custos trabalhistas, sei o que é pegar impostos com os mais altos juros, sei o que é a vida de empresário e sei muito bem o que é uma concorrência desleal. Concorrência desleal é você vir para o mercado pagando 50, 60% e o outro pagando nada. Quero saber quem de vocês teria competência de vencer essa luta. Ninguém. Falo isso com relação à taxação de 50 dólares ou mais. Já teve um acordo feito e felizmente pelo que eu sei foi pelo discurso que fiz aqui nessa tribuna. O que fico muito feliz. E não aprovarem para que cobre impostos dessas empresas quebrarão as empresas do Brasil e acabarão os empregos. Acabarão os empregos. Pense no futuro do seu país, pense com o brasileiro que ama o seu Brasil. Obrigado. Agora sabe quem estava pensando na pessoa que vai lá e compra porque quer ter a sua blusinha ali, quer receber, todo mundo quer ter a sua roupinha nova. Olha só o que disse o Lula semana passada em uma entrevista para jornalistas. Eu nem sei se essas lujigangas competem com as coisas brasileiras, nem sei. Mas nós temos dois tipos de gente que não paga imposto. Você tem as pessoas que viajam, que tem isenção de 500 dólares no free shop, que tem mais isenção de mil dólares. Sabe que não paga. São gente de classe média, que tem uns 24 milhões de pessoas que podem viajar mais uma vez por mês para o exterior. E como é que você vai proibir as pessoas pobre, meninas e moças que querem comprar uma blusikanga, um negócio de cabelo, um negócio... Sabe? eu quando discutei eu falei pro Alckmin que a tua mulher compra, a minha mulher compra, a tua filha compra, a filha... E todo mundo compra. Chegou o presidente lá, presidente. A filha do Lira compra. Todo mundo compra. Então o que nós precisamos é tentar ver um jeito de não tentar ajudar uns prejudicando o outro, mas tentar fazer uma coisa uniforme. Obrigado, presidente. E nós não vamos dispostos a conversar e encontrar uma saída. Obrigada, presidente. Isso nunca aconteceu antes na história do Brasil. Eu queria que vim aqui dar uma entrevista sem vocês pedirem. Obrigada, presidente. Ou seja, ele deu a entrevista porque ele queria falar isso. Ele pautou a entrevista. Ele chamou a entrevista. Eu já falei isso outro dia. E outro. O cara é uma simpatia, né, gente? Dá pra ficar bravo com o Lula. Eu não sei porque tem uma parte do povo brasileiro que odeia tanto esse cara, rapaz. Eu falo, assim, às vezes, pra amigos que são mais familiares, antilulistas, falam assim, se um dia você tomasse uma com ele, você mudava de opinião. Com certeza, eu já tive esse prazer de não tomar uma, mas de almoçar. E realmente é uma figura muito mais carismática até nos bastidores, Rovai, do que no público, acredito. Não, muito mais. Porque ele tem uma coisa assim... Parece que você é amigo há muito tempo dele quando você encontra o Lula. Ele te trata como se você fosse da família. Mesmo que ele não conhece. eu levei gente já pra conhecer o Lula. Quando ele apresentava a pessoa, falava, fulano, você não sei o quê. O cara ficava todo... Já contei a minha história do almoço, mas eu queria, se vocês permitiram, contar de novo aqui que foi aquele almoço em abril de 2022 que foi convidado eu e alguns outros comunicadores pra poder dar mídia alternativa pra poder dialogar com o presidente lá em São Paulo. E eu lembro que no nosso almoço o presidente estava revoltado com duas coisas. Primeira, os robôs votando em Arthur Aguiar pra vencer o Big Brother, que ele estava revoltado, dizendo que... Falando sobre fake news e falando como é que as fake news estavam fortes, como é que esse negócio de usar robô estava forte, que até aquele rapaz lá, ele citou o Arthur Aguiar, ele não sabia o nome, mas era o Arthur Aguiar, que o povo estava dizendo que estavam juntando ali pra poder votar nele. se isso é verdade, é um absurdo, quer dizer, a vontade do povo no vale. E também ele estava falando, olha que interessante, que ele gosta do Pó de Pá, o podcast do Igão e do Mítico. Ele falando que gostou muito do Pó de Pá, que gostava muito do Pó de Pá, que aquele moleque, aquele menino não sabia se comunicar. E aí citou outras coisas que a gente não pode falar aqui sobre comunicação também, mas pra quem acha que o Lula é completamente desconectado, não é. E a sua fala, Adri, trouxe o incremento do que eu falei lá no início da nossa participação aqui. Inicialmente, o Lira queria 60% de imposto. O Lula tinha duas opções, ou perder com a tributação de 60%, ou receber uma crítica por taxar em 20%. Por fazer um acordo, que foi isso que acabou acontecendo. Foi um acordo pra que no máximo fosse 20%. E é isso que esses veículos que estão dizendo que a mão do governo, veículos de esquerda, está aí atrelada à taxação da Shopee e da Shen, não citaram. porque a gente, às vezes, Rovai, que pega 5, 6, 7 matérias e resume um vídeo de 6, 7 minutos pra poder burlar o algoritmo do YouTube, pra simular a retenção. O YouTube indica, indica, indica o vídeo, mas não tem informação. É só canelada, testada, barrigada ali, do jeito que vai, de forma freestyle. meu amigo Carlito Neto, é hora de você ir caminhar na praia. É, ele tem um monte de compromisso que eu sei, né? É. Carlito está... Deixa eu só ver aqui e agradecer. Rosane Tavares, insisto, Carlito, vejo no WhatsApp, no YouTube, Instagram, inclusive de lá retiro e posto, mas valeu, amigo. E o Newton diz que era... Ele perguntava sobre o PLN 1324. eu fui dar uma olhada aqui, eu tinha lido essa matéria sobre o remanejamento no orçamento, né? Que agora é um... A Comissão de Orçamento aprovou crédito extra de 3,7 milhões, a maior parte pra saúde. Não sei se é a mesma coisa, mas inclusive tiraram verba do Nicolas, né? Da Comissão de Educação da Câmara, remanejaram tudo pra projetos de emendas pra saúde de estados e municípios. Mas a gente pode conversar mais sobre isso amanhã, Newton. Muito obrigada pelo superchat e muito obrigada, Carlito. Valeu, Carlito. Obrigado. Ó, todo dia, às quatro da tarde, agora tem Carlito na fórum. Então, três da tarde... Sobre as benfeitorias do governo que estão sendo mal divulgadas ali e onde é que está a falha, né? É sobre isso. Eu vou dar spoiler. Obrigada. Um beijo. Valeu, Carlito. Valeu.